Oi, oi meus amores, bem-vindos de volta para mais uma receitinha aqui no canal. Eu sou Val Carvalho das receitinhas Fácil da Val. Hoje meus amores vamos preparar um queijo que é bem rápido, prático e é uma delícia gente. É um queijo bem diferente, mas vale a pena fazer aí em casa. Mas antes, já vai lá, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, deixe um legalzinho, tá bom meus amores? Comentem o que é que você está achando do vídeo, qual receitinha que vocês querem, que a gente faça aqui no canal, tá bom meus amores? E vamos lá para a nossa receita. Para esta receita nós vamos precisar de 2 litros de leite, eu estou usando leite integral, você pode estar usando leite pasteurizado, tá bom? O leite desnatado, o leite que você preferir. Vou colocar aqui para ferver. E agora vamos preparar uma misturinha aqui enquanto o nosso leite ferve. Aqui eu tenho 2 caixinhas de 200 gramas de creme de leite. Ao total 400 gramas. Vou adicionar meia colher de sopa de sal. 50 gramas de queijo parmesão. Se vocês não quiserem usar o queijo, acrescente mais meia colher de sal. Meia colher de sopa de orégano. É totalmente opcional. Aqui nós temos 5 ovos grandes. Vocês vão bater bem. Depois do nosso ovo bem misturado, vamos adicionar aqui dentro do nosso creme de leite. E vamos misturar bem misturadinho. Experimente o sal. Se precisar, acrescente mais um pouco. Prontinho. Agora que já fazemos essa misturinha, vamos colocar aqui dentro do nosso leite, que já está quase subindo. E vamos mexer sempre. Vamos despejando e mexendo. Agora não vamos parar de mexer, até esse leite estiver todo talhado. Olha gente, não demorou uns 8 minutos, mais ou menos. Olha para o nosso leite, como já está todo talhado. Olha para o nosso queijo, que perfeito. Rende bastante, gente. Quando vocês verem que o leite já virou esse soro bem ralinho, já está bom. Pode desligar. E agora vamos coar para tirar esse soro e ficar só a nossa massa. Aqui eu coloquei, gente, um pano para nós coar este soro. Vocês podem estar usando um saco também de pano. Não precisa lavar, gente. Olha o tanto de queijo que rende. É impressionante, gente, essa receita. Sem contar que é um queijo bem mais saudável do que os outros queijos comprados, né? Agora você vai pegar o pano e fazer uma trouxinha. É para todo esse soro escorrer muito bem. Agora eu vou pegar essa caixinha, furei aqui o fundo, vou colocar aqui um vaso embaixo, vai escorrer o soro e vou deixar de um dia para o outro. Agora se vocês quiserem comer assim quentinho, do jeito que está, molinho assim, fica a gosto de vocês. Agora eu vou deixar escorrer de um dia para o outro e eu volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, deixei por duas horas no congelador e eu já senti que o queijo já está, ó, no ponto certo. Olha que maravilha! Ó, vou tirar daqui da peneira e vou colocar aqui na minha bandeja. Vou tirar aqui a beiradinha para ele ficar bem certinho. Ó, e vou cortar aqui para vocês verem que perfeito! Nem precisou deixar de um dia para o outro. Olha que queijo maravilhoso! Que perfeito! E é bem fofinho, ó! Olha, pessoal, dois litros de leite renderam 656 gramas de queijo. Olha que maravilha! Eu já tirei aqui o peso da nossa bandejinha. É só o peso do queijo que está aí. 656. Gente, que delícia, viu? Que queijo maravilhoso! É super macio, é saboroso, sem contar, gente, que olha o tanto que rendeu. É um espetáculo! Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração de vocês e até a nossa próxima receita. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!